Oi minha gente, vamos começar mais um vídeo? Hoje vamos fazer um servir a racinha As pessoas tem curiosidade de saber como eu seguro o celular Então, se não sabe quem eu sou, já tá no card Bora pra vinheta que eu vou mostrar pra vocês como que eu uso o celular Beleza, fui! Aliás, bora! Seguinte, é uma curiosidade, como é que eu falo? Que eu nunca imaginei que vocês teriam, mas vocês têm E se vocês têm curiosidade, é uma coisa tão simples, tão... Né? Por que não fazer um vídeo? Então estou eu aqui fazendo um vídeo Coloquei esse ângulo da câmera porque eu não sei como é que vai fazer pra eu mostrar direitinho Eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar desse jeito Mas vamos com fé que vai dar certo Então, eu seguro o celular assim, ó E... Ou então assim, ó Encaixa daqui e aqui, ó E aí eu fico meio... Ai, peraí É que esse negócio tá me atrapalhando Eu fico meio... Assim, ó Imagina que não tem isso aqui Ó, aí, ó Entendeu? Aí eu abaixo a mão, levanto a mão E... Eu digito só com uma mão Morro de inveja do povo que fica assim, ó Blá, 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 blá Não, não consigo O meu é tudo com uma mão só, assim, ó Essa eu seguro e a outra eu vou digitando e fazendo o que tem que fazer Vou tentar mostrar pra vocês, mas antes de eu vir aqui perto É... Quero mostrar isso aqui, ó Isso aqui foi a melhor invenção da vida Antes do celular... Antes de existir isso aqui Segurava o celular igual eu mostrei pra vocês Assim... Assim... Normal É... Usei muito aquelas capinhas que tinha uma bolsinha Que você já já pendurava ele assim de lado Usei muito aqui, ó Mas normalmente é assim Outra coisa Esse tamanho aqui é o ideal pra mim Porque cabe na minha mão Vocês estão vendo que eu consigo abarcar com a minha mão, né? Os celulares maiores Eu nunca tive um maior que esse Esse aqui é o iPhone 7 Acho que é 5,1 polegadas A tela dele Eu vou colocar... Tá aí Pra vocês saberem Maior que isso Eu já tenho uma certa dificuldade de segurar assim Eu não consigo segurar assim Aí vai só desse jeito aqui mesmo Que eu encaixo ele aqui no meio Porque fica muito grande Minha mão não abarca Tanto que Eu já peguei um de amigos meus Eu falei Eu acho que eu nunca vou ter um celular desse Que eu vou sentir muita dificuldade pra segurar Só que agora inventaram isso aqui, né? Isso aqui é vida Aquela bolinha que tem que estica assim Quando eu vi eu falei É, é interessante Que é o fio meu dedo assim Pode ser que eu apoie o celular Só que logo depois veio essa E essa daqui é muito melhor, gente Eu encaixo o dedo aqui, ó Ixi Eu encaixo o dedão aqui, ó Dedão encaixado nele E aí ele fica solto assim, ó E eu ando pra lá e pra cá com o celular bem aqui Desse jeito Quem não sabe Quando eu coloco o celular assim E viro a mão pra cima Faz assim pra ele pegar o celular Porque ele não sabe o que tá preso no meu dedo Então isso aqui foi vida Vida E custa sabe quanto negocinho desse aqui? 10 reais Você prega na capinha e pronto Tá Aí agora com a existência disso aqui Ficou muito melhor Até pra segurar assim, ó Ó Tá vendo? O jeito que Aí o meu dedo apoia aqui, ó Fica melhor ainda do que aquele outro jeito Não posso viver sem esse aqui Inclusive Eu vou ter que comprar mais Eu vou comprar e deixar estocado Porque do nada as coisas somem, né? Do mercado Eu vou comprar uns 3 Colocar um no meu celular e ter 3 de reserva E outra Pregou aqui na capinha Não posso ficar trocando de capinha E olha que eu sou uma pessoa que eu gostava de trocar de capinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Peraí Aqui tem duas, ó Tem essa aqui Que tem uma frase De uma música do Lulu Santos Vamos viver tudo o que é pra viver Vamos não permitir Tem essa daqui que é do Melhor e Pior do Gama Aquela página do Instagram que eu tenho aqui Da minha cidade Ah, outra coisa que Antes de existir isso aqui Eu usava muito isso aqui, ó Aquele chaveirinho que a gente colocava na capinha Que eu também segurava por aqui, ó Segurava pelo chaveirinho E agora eu vou mostrar pra vocês eu digitando, né? Agora Agora é que são elas Deixa eu ver aqui Se eu chegar Peraí Só se vocês conseguem ver Acendeu Bem digital, ó Destravou Olha Meu bebê Aí Ó Vou abrir aqui o WhatsApp Carol tá falando comigo Parece mesmo Vou Vou tentar Ó Eu seguro Tomar o teste dele pra vocês verem Tô segurando com uma mão E vou digitar com a outra É Vou colocar E aí Ok Viu 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 Que indica A Carol tá falando comigo Sobre Big Brother Aí eu envio Tá vendo? Só digito com uma mão Uma coisa que eu me adaptei Ah, sim Assim dá pra vocês verem Uma coisa que eu me adaptei muito É Foi Esse esquema de De deslizar o dedo pra digitar, ó Vou escrever Não Vi Vou escrever Rafael, ó Só deslizando o dedo O celular O celular faz a palavra Eu vou fazer Por quê? Olha Porque Sai tudinho Bonitinho Só deslizando E quando não é deslizando Quando eu deslizo E ele não acerta a palavra Aí Aí eu vou No No catão no milho Mesmo assim Não tô escrevendo nada Porque eu só tô olhando ali Pra ver o que vocês estão vendo Deixa eu ver O que mais que eu posso mostrar pra vocês É Pra gravar stories Ah, boa Pra gravar stories Eu entro no Instagram Vou no stories Viro a câmera pra frente E eu vou virar vocês pra ali, ó Coloco o celular aqui Aqui, ó Apoiado no meu negocinho de biscoito Clico pra iniciar a gravação Paro Pego o celular de volta E faço as edições necessárias E posto Podem reparar Deixa eu virar agora pra cá Podem reparar Que a maioria dos meus stories São aqui Nesse ângulo Ou aqui Onde tá a máquina Que eu apoio ali também Porque eu preciso de um lugar Que o celular fique em pé Pra eu poder ficar um pouco longe Porque se eu for gravar com a minha mão Eu não consigo, ó Aliás, eu consigo segurar ele assim Ficar assim Só que eu acho que fica muito perto De vez em quando eu faço stories assim Quando eu tô lá fora Quando eu tô em lugar que eu não consigo Que eu não tenho onde apoiar meu celular Eu faço stories assim Mas eu acho que fica muito perto Entendeu? Deixa eu ver se vocês conseguem me ver Será que vocês estão conseguindo ver? Meu Deus Eu acho que eu fico com muito carão, sabe? Fico muito perto Mas dá Mas dá pra gravar Só que eu canso rápido Minha mão já tava cansando Só de segurar assim Então Ficar horas gravando stories assim Eu ia ter que parar Descansar o braço E celulares maiores também Mais pesado Eu acredito que vai dificultar isso aqui, ó Que eu consigo Porque não é tão pesado Porque eu não tenho força na mão Não fecho a mão, ó Não fecho Então eu não tenho força Nossa Nossa, vocês vivem elogiando minha unha Minha unha tá um bagaço Já tem mais de mês que eu não faço a unha Aí eu passei um cintilante Só pra unha não quebrar Mas o cintilante já tá Indo embora Enfim Assim, aí eu acredito que o celular mais pesado Eu ia ter dificuldade De ter esse simples movimento aqui De segurar É desse jeito que eu seguro o celular Espero que eu tenha atendido A curiosidade de vocês E é desse jeito que eu me viro Digitando só E eu digito rápido, viu, queridos? Eu gosto também muito de gravar áudio Pros meus amigos Maioria das vezes não Maioria das vezes não Mas Meio a meio Entre áudio e digital Eu prefiro áudio Confesso que eu prefiro áudio Mas as pessoas têm preconceito com áudio Ainda mais áudio grande E eu falo demais Então Acaba que eu tenho que digitar mesmo E aí é Daquele jeito Que eu mostrei Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se vocês têm mais alguma curiosidade Assim Algo besta, gente Que pra vocês é curiosidade E pra mim Nunca passou pela minha cabeça Que as pessoas iam ter curiosidade sobre isso Segurar o celular Quem imaginou? Não imaginei Tá bom? Comenta aí embaixo Beijo Beijo